Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gael e hoje a gente dá a continuação, o fechamento dessa minissérie relacionada aí com o geologia do Brasil. No vídeo passado eu fiz uma introdução, uma pincelada geral no conceito de bacias sedimentares, porque no faneirozoico é que a gente tem as principais bacias sedimentares do Brasil. Então é importante a gente ter isso na mente. A gente esgotou o assunto? Não. A gente vai ter que voltar e falar mais sobre bacias sedimentares em outro momento, do mesmo jeito que a gente vai ter que voltar e falar mais sobre geologia do Brasil em outro momento. Esses quatro vídeos são uma introdução à geologia do Brasil, tendo como destaque os principais províncias, os principais crátons e as principais bacias sedimentares de cada era aí, tá bom? Então isso não é o definitivo, você tem que ler mais, você tem que se aprofundar mais para saber exatamente o que você precisa para o seu trabalho, para o seu estudo. No vídeo passado a gente parou exatamente aqui, eu estava falando dos tipos de bacias sedimentares, né? A gente fez uma revisão geral e chegou até aqui e quando eu falei para vocês que as bacias sedimentares nem sempre são aquela coisa clássica, né? Aquela tigelona clássica, aquela bacia intracratônica clássica, arredondada, centralizada, né? No meio entre os crátons, ela também pode estar associada com as estruturas do embasamento, aqui no nosso caso, nosso embasamento pré-cambriano. Então ali os rifts, as falhas transcorrentes, falhas normais, falhas de cavalgamento, elas deixam depocentros, formam depocentros, áreas possíveis para a deposição desses sedimentos e formam bacias sedimentares também, tá? São bacias mais restritas em relação às intracratônicas, claro, mas são bacias sedimentares importantes aí e você não pode esquecer que elas existem. E agora finalmente a gente dá uma pincelada geral nas principais bacias sedimentares aqui do Brasil e tendo isso em mente que as bacias nem sempre são intracratônicas, elas também podem ser classificadas de várias formas. Olha que interessante aqui. A gente tem esse mapa com tons de cinza que dificultam um pouco a nossa observação da legenda. A gente tem os crátons, a gente sabe que o cráton do Amazonas está aqui, o cráton do São Francisco está aqui. Então tenta ver que esse tom de cinza é relacionado com os crátons. E aí a gente tem vários tipos de bacias sedimentares aqui classificadas de uma forma geotectônica. A gente tem a bacia subandina aqui no Acre, a gente tem bacias de margem continental equatorial aqui em cima, bacias de margem continental leste aqui, que tem a ver ambas com a abertura do Oceano Atlântico, cinéclises paleozoicas, mais clarinha, então são bacias sedimentares aí do paleozoico, e orógenos brasilianos aqui, que são esses nas faixas, são as províncias que a gente viu quando falou um pouco de pré-campeano do Brasil, falou de ciclo brasiliano. Então aqui é um resumão de tudo que a gente viu e de um pouquinho que a gente vai ver agora, principalmente falando das bacias sedimentares paleozoicas, como aqui a gente está vendo aqui sobre o cráton do Rio da Prata, a bacia do Paraná. Aqui um outro mapa, você já sabe a importância dos mapas, cada mapa tem a sua função, cada mapa tem o seu propósito. Esses mapas aqui têm o nosso propósito pedagógico de fazer entender bacias sedimentares. Então a gente tem aqui as bacias em laranja, destacadas, e outras bacias um pouco mais recentes, em uma corzinha mais clara. A legenda desse mapa aqui se perdeu no espaço e no tempo, mas de certa forma o importante aqui é não se preocupar com o tempo geológico, vamos se preocupar aqui com a distribuição das principais bacias do Paneronoico. Então a bacia do Paraná, aqui na região sul, a bacia do Sul, Limões e Amazonas, na região norte, a do Paraná e Ibe e outras menores, como a do Paracis aqui do Mato Grosso. Bem, agora eu vou sumir, como sempre, para a gente poder ver o slide com mais calma. Bacias sedimentares do Brasil. Elas vão ser organizadas de que forma? Já dei um spoiler para vocês, elas podem ser classificadas não só pela idade, eu falo muito de bacias paleozoico, mesozoico, serozoico, mas também pelo seu caráter geotectônico. Aquele primeiro mapa que eu mostrei tem a ver justamente com os tipos de bacias, como eles se acomodam sobre o embasamento pré-cambriano. Então elas podem ser organizadas de acordo com a origem, com o período geológico de deposição e podem fazer correlação com outras bacias presentes no continente. Então a gente pode traçar correlações, a gente pode traçar paralelos deposicionais entre a gênesis dessas bacias localizadas com outras bacias localizadas em outros pontos, mas que sejam contemporâneos, de certa forma. A gente tem diferentes formações geológicas e estão distribuídas, disponibilizadas por diferentes pontos do continente. Porque como a gente viu, bacias sedimentares nem sempre são aquelas bacias intracratônicas clássicas. Elas podem ser relacionadas com as estruturas do embasamento. Então a gente pode ter contextos muito diferentes e locais muito diferentes para localizar essas bacias. E elas podem ser sempre correlacionadas, mais uma vez. Mesmo de origem, lá numa falha normal do embasamento, ela pode ter uma certa correlação com uma parte de uma bacia mais complexa, mais profunda, localizada em outro ponto do continente. É possível traçar correlações, porque elas vão ser resultado do quê? Das condições climáticas, dos ambientes deposicionais. E, de certa forma, isso são questões globais ou, ao menos, continentais. Essas... Olha, está mais do que falado aqui. Essas correlações podem ser em escala local, escala regional, melhor, ou podem ser em escala mundial. Então a gente pode ver as grandes mudanças climáticas que o globo terrestre passou comparando diferentes bacias sedimentares em diferentes pontos do mundo. comparando não só os ambientes de sedimentação em que elas se formaram, a partir das estruturas sedimentares, mas também a partir do seu conteúdo fóssil. Então o conteúdo fóssil é fundamental para a gente não só definir a evolução da vida, mas para a gente definir os ambientes de sedimentação e como estava o clima nesse planeta. Porque a nossa vida é dependente do clima. Por isso as discussões climáticas são sempre acaloradas, são sempre importantes. porque a nossa vida depende das condições climáticas, tá? E toda a história evolutiva das bacias está ligada intimamente com a história evolutiva do planeta Terra. Então se você viu os vídeos de geologia histórica, outra minissérie, com também quatro vídeos, você vai poder traçar paralelos bem claros entre a geologia histórica, o que estava acontecendo no mundo todo, a escala era o mundo, e o que estava acontecendo aqui no Brasil agora, quando a escala é o continente sul-americano. Então é possível traçar correlações, não só é possível, como é necessário, porque tudo o que acontece na geologia do Brasil em um determinado momento histórico é um reflexo do que está acontecendo na geologia global, mundial. Não existem países, não existem foras, quando o termo é geologia, essas divisões são nossas, são antrópicas, a gente fez quando a gente construiu o nosso conceito de civilização, de sociedade, mas para a geologia não, tudo são fenômenos que têm uma conexão direta, quase que fractal, com a escala superior, no caso, a geologia do planeta Terra. Então geologia histórica e geologia do Brasil sempre vão andar juntas, não tem como falar uma coisa sem falar da outra, e vice-versa. Bacias sedimentares paleozoicas, essas são as que a gente vai ver com mais carinho, logicamente eu não vou ficar falando muito sobre elas, você não vai sair aqui um especialista sobre a bacia do Paraná, nem a do Parnaíba, nem a do Amazonas, mas eu quero que você saiba que elas existem e são correlacionadas. Aqui eu separei cinco bacias, todas elas relocalizadas diretamente sobre o embasamento cristalino, então a primeira camada de sedimentos que se depositou foi sobre o embasamento pré-cambriano, e vão ocupar extensas áreas do território brasileiro, lembra daquele mapinha laranja que a gente viu agora há pouco. Primeira, e talvez a mais famosa, e talvez a que eu conheça mais, por ter feito a universidade ali na Federal do Paraná, a bacia do Paraná, e do Chaco Paraná, tem a continuação da bacia do Paraná ali para os nossos países vizinhos, Uruguai, Argentina, Paraguai, então, às vezes as formações têm nomes iguais, às vezes não. Às vezes os nomes são diferentes, mas sempre possíveis de fazer uma correlação. Poder fazer essa correlação do que veio antes, o que veio depois, é sempre possível e sempre fundamental. Às vezes falta informação, claro, às vezes a gente tem hiatos deposicionais, às vezes a gente não tem dados de datação geológica, crono-estratigráfica feitas, mas ao longo do tempo a geologia e como a ciência vai se aprimorando, vai tendo novos dados, e com esses dados a gente vai melhorando a nossa informação e por consequência a nossa correlação entre essas diferentes classificações de países diferentes, de regiões diferentes, etc. Outras quatro que eu selecionei aqui, a bacia do Paraná, a bacia do Amazonas, a bacia do Solimões, todas essas estavam bem destacadas em laranja escuro, naquele mapa que a gente viu lá atrás. E a bacia do Paracis, que está aqui com um asterisco, porque às vezes ela é classificada como mesozoica. Pelo menos era assim até quando eu peguei esse material. Isso aqui foi de uma aula que eu dei de geologia do Brasil já faz uns dois anos, talvez mais, talvez da época do meu mestrado ainda. Então, essa informação pode já ter sido melhor discutida. Mas a bacia do Paracis é importante, ela pega uma área muito ampla ali no centro do Mato Grosso, justamente uma área que tem uma importância agropecuária. E por ser a bacia do Paracis, lá naquela região, então tem abundância de águas subterrâneas, a gente tem uma conformação topográfica, geomorfológica interessante para o desenvolvimento da agropecuária, e assim foi nas últimas décadas, claro, tendo seus impactos, isso é um tema para a gente discutir em outro momento. E aqui, como eu tinha falado, tudo é correlacionável nessa vida. E aqui eu desapareço para a gente ver o que importa, que é a geologia. Aqui, bacia do Solimões, bacia do Amazonas, na segunda coluna, terceira coluna, bacia do Parnaíba, quarta coluna, bacia do Paraná, e quinta coluna, Chaco-Paraná. Tu vê que a bacia do Paracis já não entrou nessa comparação, por ela ser mais limitada mesmo, e por gerar debate sobre a sua origem. Então aqui a gente está falando de bacias paleozoicas, sem dúvida. Então aqui embaixo a gente olha os períodos, a gente tem uma... Na primeira coluna aqui, no extremo esquerdo, a gente tem uma régua, uma tabela, uma escala de tempo geológico, que a gente sai do cenozoico, o mais recente, e vem caminhando pelo Cretássico, Jurássico, Triássico, tudo isso você já é fera, porque você já viu os vídeos de geologia histórica aqui. Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano, Cambriano lá embaixo. Se eu chego com o mouse e aparece a barrinha do Google ali, me atrapalha. Então a gente vê que pelo menos na bacia do Amazonas, na bacia do Parnaíba, na bacia do Paraná, na bacia do Chaco Paraná, e na bacia do Solimões, a gente tem um amplo registro sedimentar. Mas se a gente for falar, por exemplo, do Cambriano, ah, eu quero falar especificamente do Cambriano, Gabriel. Eu quero falar ali, só do Cambriano, onde que a gente tem informações interessantes. Opa, talvez a informação é a informação, bastante de Cambriano, você vai encontrar lá na bacia do Amazonas e na bacia do Parnaíba. Na bacia do Amazonas, na forma do grupo Purus e na bacia do Parnaíba, na forma da formação Mirador. Aí, à medida que a gente vem caminhando, subindo a nossa coluna estratigráfica em direção ao presente, em direção ao cenozóico, a gente vai vendo que vai tendo mais informações. A tendência é que quanto mais presente, mais próximo do presente, a gente tenha mais informações, informações melhor preservadas, tá? E tem menos hiatos deposicionais, menos períodos sem informação. Uma coisa interessante é que, quando a gente faz a correlação entre as colunas, entre as... aqui as nossas colunas estratigráficas, a gente tem hiatos, né? Como acontece aqui, como acontece um grande hiato aqui no Permiano, em Solimões, e de certa forma, a gente pode usar essa correlação para tentar suprir possíveis lacunas, né? Claro que a gente vê uma diferença grande aqui entre Permiano do Amazonas e Permiano do Parnaíba. Então, para fazer essa discussão aqui, talvez seja interessante a gente levantar mais dados para ver que bacia essa se aproxima mais em termos climáticos, em termos reposicionais. Possivelmente a do Amazonas, né? Já que elas estão geograficamente ali próximas, no mesmo contexto. Mas nada impede que não seja isso, né? A gente vê aí, por exemplo, esses derrames aqui em vermelhinho, eles aparecem, tanto na Solimões, tanto no Amazonas, quanto na Parnaíba. A mesma coisa aqui em cima, né? A gente tem os grandes derrames de basalto do Serra Geral, que cobram aí toda a bacia do Paraná. Eles estão presentes na... Eles são correlacionáveis com a bacia do Chaco Paraná e correlacionáveis com também derrames ali quase contemporâneos, penicontemporâneos, na bacia do Parnaíba. Olha que interessante. Aí aqui não, aqui a gente já tem os derrames, aqui, por exemplo, da formação mosquito, um pouco mais recentes, né? Bem mais recentes, né? Em relação aqui ao Serra Geral, por exemplo. Então, isso aqui é um quebra-cabeça que vai sendo formado ao longo dos anos, décadas, séculos, aí, de história da geologia, geologia como ciência. E esse quebra-cabeça, cada pesquisador tem uma pequena contribuição em cada uma dessas formações, cada um desses grupos, e a gente vai fazendo com que esse quebra-cabeça possa ser montado e depois possa ser comparado com outros quebra-cabeças vizinhos, né? E a gente poderia também pegar uma bacia sedimentar lá da Austrália, lá da África, principalmente, que a gente estava, né, conectado, e traçar possíveis correlações, aí, de ambiente deposicional, de clima, entre essas bacias. Isso é possível, isso é feito, e é necessário, né, pra gente ter uma ideia de geologia histórica do mundo. Então, essa é a carinha geral. Sintam-se habituados a ver esse tipo de coluna estratigráfica, ela é bastante recorrente, se você já conhece, ótimo, você vai usar ela a vida toda, se você não conhece, seja bem apresentado, seja bem-vindo a esse mundo, sempre uma coluna que vem das rochas mais antigas, na base, e caminha ao longo do tempo geológico até as rochas mais recentes. A gente vê que aqui na bacia do Paraná, a gente não tem deposições, lógico que tem coisas em cima da bacia do Paraná, podem ter, mas a gente não tem coisas, depois do grupo Bauru, a gente não tem nada que seja da bacia do Paraná, tá? diferente do que a gente vê aqui na bacia do Amazonas e do Solimões, onde a gente tem depósitos senozoicos importantes aqui da formação Solimões. No Chaco Paraná, não, a gente já tem o grupo Chaco aqui, bem delimitado, diferentemente aqui do Paraná. Então, elas têm diferenças, mas elas têm similaridades, essas similaridades vão ser importantes, vejam como contatos entre rochas de afinidade parecida, aqui, rochas mais areníticas, rochas da formação Curnas, e depois rochas mais pelíticas, mais finas, argilas, siltes, aqui na formação Ponta Grossa. Isso aqui se materializa também aqui no Chaco Paraná, com a formação Caburé e a formação Rincon. E aqui também na Parnaíba, mesmo com um contexto totalmente diferente, ela também ocorre, de certa forma, uma intercalação entre esse tipo de material rochoso. Um exemplo clássico é aqui na formação Serra Geral, e é legal a gente observar como os nomes mudam. Se você viu o vídeo de Mesozoico, Mesozoico, é, de Mesozoico, lá no Geologia Histórica, eu falo um pouco da formação Putucatu e da formação Taquarembó. Basicamente, é o mesmo ambiente sedimentar, o mesmo ambiente deposicional, o mesmo clima, só que elas foram classificadas com nomes diferentes e tudo bem, tudo bem. O importante é que na literatura científica isso seja delimitado como uma correlação importante, que a gente tenha fósseis que possam nos determinar que essas duas formações são realmente parecidas e dizem a mesma coisa, contam a mesma história. Então, sintam-se habituados e sintam-se familiarizados para trabalhar com esse tipo de informação. Ela vai ser bastante recorrente, tanto aqui para as bacias sedimentares continentais, que estão emersas, quanto para as bacias sedimentares continentais, que estão lá na plataforma continental, ou seja, que estão hoje inersas, estão abaixo do nível dado. Aí, a bacia do Paraná. Deixa eu me ligar de novo aqui, vou aparecer no outro canto agora. Aê, beleza. Então, essa é uma carinha geral da bacia do Paraná. A gente tem um embasamento aí, uma cor vermelha, bem simplificada. A gente viu que o pré-cambriano é super complexo, mas aqui ele simplificou tudo no mapa que tudo é cor vermelha. Por quê? Porque ele quer falar da bacia do Paraná, então ele não quer falar tanto do nosso embasamento, ele quer falar do que está em cima dele, que é a bacia do Paraná. Então, a gente tem sedimentos, aqui ele fez ao contrário a coluna, a gente tem sedimentos mais antigos em cima, sedimentos mais antigos em cima, aqui em azul claro, e os materiais mais novos vindo até aqui. Lembra que eu falei, sendo ozóico importante, a gente tem aqui no litoral do Rio Grande do Sul, a gente tem a planície costeira do Rio Grande do Sul, que tem talvez o melhor quaternário, o quaternário mais bem preservado em todo o Brasil. Depois a gente vê que o cenozóico ele é presente bastante justamente aqui para os lados do Pantanal e dos lados do Paraguai, da Argentina principalmente. E aí a gente tem o nosso sedimento da bacia do Paraná propriamente dito, o azul claro, o azul escuro e o verdinho aqui, mais central. por que o mais novo parece ocupar uma área menor e o mais antigo parece estar nas bordas? Na verdade ele não está nas bordas, ele está por baixo. Quando você vê um mapa geológico uma coisa não está do lado da outra, uma coisa está em cima da outra, é como se fosse um brincar de Lego, entendeu? Então aqui a base, a base tudo aqui é vermelho por baixo desse azul, tudo aqui é vermelho, essa bacia sedimentar não está voando. Por baixo desse azul tem um vermelho, tem um embasamento. Sobre o embasamento tem esse azul, sedimentos do paleozoico e do mesozoico. Sobre esses sedimentos azuis, que claros, cobriram toda essa área, a gente teve um derrame de basalto importante, que está aqui em azul escuro. E em parte desse derrame, houve a sobreposição ali pelo grupo Bauru, por exemplo, aqui em São Paulo, de sedimentos mesozoicos que estão aqui. Então não se esqueça, no mapa geológico as coisas não estão uma do lado das outras. A gente tem coisas uma sobre as outras. É como se você fosse montar a sua piramidezinha ali de Lego, se você fosse montar a sua casinha de Lego, a base de tudo, aquele tapetinho verde do Lego, que é caro pra cacete, eu nem tenho, porque é muito caro. Aquela base é o embasamento pré-cambriano, é o vermelho, sobre ele a gente teve sedimentos de azul claro, que são do paleozoico, sobre ele a gente teve o derrame de basalto, ali com 133 milhões de anos, como ele está falando nesse mapa. E sobre esse derrame de basalto, a gente tem sedimentos mais recentes. Então, é uma coisa sobre a outra. Por isso que a distribuição não é... sempre parece uma bonequinha russa. É sempre o mais novo parece que é mais restrito. Por quê? Porque justamente está se sobrepondo ao anterior. Deu para entender? Acho que sim, né? Então, lembre-se, mapas geológicos, a gente tem coisas por baixo. A geologia não é simplesmente o que está aparecendo no mapa. O mapa geológico é do que está aflorando, do que está em superfície. Mas, quando a gente olha para ele, a gente está olhando em 3D, a gente está olhando também as camadas que tem por baixo. Não se esqueça disso. E aí, aqui eu vou fugir para o lado mais um pouco. distribuição geográfica. Geograficamente, onde está a Bacia do Pará? A Bacia do Paraná está aqui, ela é bem grande, bem ampla. E a Bacia do Chaco Paraná que eu falei que é meio com uma continuação. Apesar das formações terem nomes diferentes, elas são correlacionáveis. Não tudo, claro que tem diferenças. Lá está aqui, pegando um pouco do Uruguai, da Argentina e acho que do Paraguai também. Aqui é uma coluna ali do Estratigráfica Clássica. Então, se você for nos livros de geologia sedimentar, de estratigrafia, essa é a coluna que você vai encontrar. é a clássica que você acha aí nos relatórios da Petrobras, da ANP, etc. Tudo que tem relacionado com geologia do petróleo usa esse tipo de coluna, mas ela não é diferente da outra. A gente começa com a geocronologia aqui do lado esquerdo. A gente está vendo aqui, saindo desde o pré-cambriano lá embaixo, em roxo, aqui, é aqui, está aparecendo essa barra. E vem caminhando até aqui o Quaternário, até os dias atuais. No caso, essa aqui vem até o Terciário, porque a informação que nos interessa está até o Terciário. Aqui, a gente tem informações de palinologia, ou seja, de pólenes, fósseis, encontrados. Eles podem dar informações importantes, principalmente o pessoal do petróleo, a micropaleontologia é muito importante. Aqui, a gente tem a divisão em unidades e grupos. Então, aqui, quais são os nomes? A formação Butucatu, a formação Serra Geral. Aqui, estão todos os nomes. Tu vê que tem áreas que são bem confusas, bem complexas, que é difícil realmente delimitar o começo, o fim de uma unidade, mas a gente tem uma grande quantidade de informações em um curto período de tempo geológico. E tem áreas que não tem informação nenhuma, como esse ato aqui no final do Triás. Aqui, a gente tem algumas correlações geotectônicas com processos de sinex, processos de... Opa, desculpa. Deixa eu voltar. Com processos de orogenias. Então, a gente vê que tem orogenias importantes aqui, que não são do ciclo brasiliano e são posteriores ao pré-cambriano, são posteriores ao cambriano. uma carbonifra orogenia destacada aqui e quando teve orogenia, por consequente, não teve deposição. Então, tiveram outros fenômenos, mas a gente está falando dos principais. mas quando a gente começa a olhar em detalhe, e aqui é uma coluna crono-estratigráfica bem mais detalhada do que a anterior, a gente começa a ver que as coisas são um pouco mais complexas do que parecia. E uma coisa que é muito importante para você, mesmo você estando no básico ou no avançado, são os ambientes de sedimentação, que são a última coluna aqui. Então, para ter essas rochas aqui da formação Botucatu, a gente tem um típico ambiente de sedimentação e que vai ter relação com o quê? Com o clima naquela região. E aqui, no caso, a transformação Botucatu é um ambiente de deposição eólico. Então, a gente está num clima árido, um desertão, com dunas, com suas estruturas, isso tudo vai ficar registrado nas estruturas sedimentares dessas rochas aí do Jurássico. Então, tudo está conectado. A gente tem as rochas com suas estruturas sedimentares que nos permitem ver ambientes de sedimentação. Com o ambiente de sedimentação, a gente pode ver como era o clima em um determinado momento da história do planeta Terra. Então, você vê como a coisa fica interessante. Isso aqui é fácil, acesso, tem acesso gratuito, principalmente por causa do petróleo. Esses relatórios da Petrobras com esse tipo de carta, vocês vão achar com facilidade e é muito legal, você pode perder dias aqui só tentando ver uma carta dessa. E elas têm uma qualidade grande, você vai conseguir analisar elas com cuidado, ver cada um do nome dessas formações, dos membros e vai ser interessante para você conhecer um pouco da geologia. Essa é a do Paraná e é muito legal se você mora sobre ela, conhecê-la bem, porque ela é muito importante para o Aquífero Parani e para a nossa própria consolidação das cidades, etc. Que estava a terra roxa, que foi historicamente importante para o café, etc. Então, ela tem uma importância histórica para a própria consolidação do Brasil. A gente pode dividir ainda, aqui falando da Bacia do Paraná especificamente, em super sequências. Então, a gente pode fazer esse estudo, deixa eu desaparecer aqui porque eu estou na frente. A gente pode separar a nossa organização ali daquela coluna estratigráfica em super sequências. E o que essas super sequências nos contam? Elas vão pegar, vão agruir aglutinar, vão organizar, vão juntar formações, grupos, membros que tenham afinidade em termos de ambiente deposicional e nos vão contar uma pequena história correlacionando com geotectônica, correlacionando com ambientes de deposição e correlacionando com o clima e momento na história geológica do planeta que aquilo estava passando. Então, geralmente, a gente pode dividir aqui em várias super sequências a bacia do Paraná. Aqui, próprio Milani em 2007, Milani fez boa parte dessas colunas estratigráficas mais complexas, mas ele também tem boas compilações desse conteúdo. Então, ele separa em várias super sequências toda a história da bacia do Paraná, saindo ali vamos do passado até o que é mais próximo do presente. Então, vamos sair lá do Paleozoico na super sequência Rio Ivaí, que a gente tinha um golfo preenchido por águas, do Paleo Oceano Pantalá, ser um oceano que existia ali, uma parte oceânica, a parte submersa do continente, digamos assim, e a gente tem resquícios de uma glaciação ordoviciana. Se você lembrar de geologia histórica, nos vídeos lá, você vai ver como isso foi importante nesse momento histórico que está pegando o Siloriano e o final do ordoviciano. Aí, depois a gente tem a super sequência Paraná, que é marcada pela transgressão e regressão marinha. Então, a gente vai ter depósitos sedimentares que vão retratar para a gente esses momentos de transgressão e regressão marinha, ou seja, de avanço e de recuo dentro do mar em escalas de dezenas de metros, centenas de metros. Isso, devoniano. No carbonífero a gente não tem um bom trecho ali marcado por uma super sequência, mas no final do carbonífero e permeando a gente tem o bonde 1 a 1, que é marcado por depósitos continentais. Então, se a gente estava falando antes muito de depósitos oceânicos, depósitos costeiros, agora no bonde 1 a 1 a gente está falando de depósitos continentais. Então, o nível do mar desceu, né? Desceu, está lá embaixo e agora ali a gente está falando da bacia do Paraná de depósitos continentais. A gente tem resquícios de glaciação ali do carbonífero, né? E depósitos de carvão e uma nova transgressão marinha aí acontecendo. Então, tem toda uma história geológica numa super sequência, por isso que ela é uma super sequência, ela conta uma pequena história do planeta Terra em uma determinada região. Gondiana 2 no Triássico marcada por depósitos fluviais e lacustres e florestas petrificadas. A gente tem esse tipo de informação aí no Gondiana 2 que é interessante, né? Que é bem específico. Gondiana 3, já lá no finalzinho do Jurássico indo para o Cretáceo a gente já é marcado pela desertificação, a ruptura ali da África com a América do Sul e grandes derrames de basal, os derrames de basal da formação Serra Geral. Em cima da formação Serra Geral, na Bacia do Paraná a gente só tem uma coisa que é o Grupo Bauru que aconteceu ali no finalzinho da metade para o fim do Cretáceo e é marcado por depósitos eólicos e alúvio fluviais. Entendeu? Então, essa classificação de super sequências ela serve para quê? Para simplificar, para condensar toda a história geológica, toda a história natural de uma determinada região. Nesse caso aqui, essas seis super sequências estão nos contando de forma resumida, de forma simplificada toda a história evolutiva do que aconteceu na Bacia do Paraná. Só na Bacia do Paraná dá para fazer isso? Claro que não. Todas as bacias sedimentares a gente pode tentar organizar essa história na forma de sequências, sequências que contam uma história, seja ela de transgressão e regressão marinha, seja ela de mudanças climáticas, de um domínio de ambientes aluvionários, de rios, para um mesmo ambiente que mudou para um deserto, para um clima árido. Então, todas as sequências contam histórias que se passaram nesse determinado local do nosso planeta Terra. Aí algumas imagens gerais, a formação Furnas aqui do Devoniano. Aqui a gente tem estruturas de grande porte, cruzadas de grande porte, tem a ver com com o seu caráter. Vamos ver aqui, para não gerar dúvida, formação Furnas, Devoniano. Vamos ver que super sequência a gente está. Então aqui, Devoniano, a gente está aqui na transgressão e regressão, na super sequência para lá. Então, você sempre pode fazer essa correlação com super sequências. Claro, a super sequência conta uma história resumida da coluna estratigráfica. Podem ter pequenas exceções ali dentro dela. Então, não se assuste se isso acontecer. Mas é importante que com ela fica mais fácil de começar a estudar a história de toda a bacia sedimentar. Então, eu recomendo. Comece pelas super sequências, depois você se aprofunda em cada uma delas, conhecendo as formações e etc. Olha aqui, o Aurenito Furnas, nesse bloco de diagrama, ele está aqui. e está sobre um embasamento nesse diagrama. Em cima dele tem o folhelho que é a ponta grossa do Aurenito de Vila Velha. Olha que interessante que a gente tem aqui. Na verdade, o que eu queria mostrar com essa imagem são essas tolinas aqui que se formam. A gente tem formação de tolinas sobre a a formação fulina. Olha que interessante. E elas são condicionadas pelo quê? Principalmente por estruturas antigas e pelo caráter da circulação da água subterrânea dela. a gente tem a formação de lagoas aqui. Lagoa Dourada, Lagoa Tarumã que estão aqui e aqui uma exemplificação delas. Não sei se essa foto é exatamente delas, não tenho certeza. Mas é interessante esse processo aqui de formação interessante aqui na formação fulina. E agora a gente já sabe de que super sequência ela está inserida. Opa! Olha aí a chapada dos Guimarães. Também inserida dentro do contexto da bacia do Paraná. Inclusive a chapada dos Guimarães é interessante porque ela tem bastante material rico aí na literatura. É legal dar uma boa lida sobre ela. Até o próprio material do parque mesmo. Vocês vão achar coisas muito interessantes pegando algumas cachoeiras e fazendo colunas estratigráficas aqui dentro das cachoeiras. Então vocês vão poder ver um pouquinho de bacia do Paraná sendo contada dentro de um afloramento no caso aqui uma cachoeira. Aqui os arenitos de Vila Velha lá que tem o parque que estão relacionados com o grupo Itararé no Carbonífero Perniano. Vamos voltar lá para ver que super sequência a gente está. Carbonífero Perniano Carbonífero Perniano a gente está aqui no Gondi o Anão. Glaciações do Carbonífero depósitos continentais depósitos de carvão e transgressão. Logicamente aqui no arenito Vila Velha não está contando a super sequência toda está contando uma parte dessa história da super sequência. Mas tem que ver que essa história aqui contada se encaixa dentro da história da super sequência como em todo. Como ela se encaixa? aqui a gente está vendo a migração das massas glaciais ao longo do tempo que tem uma correlação interessante com a própria história do arenito Vila Velha que também é rico em informação eu recomendo que você conheça agora você está vendo esse vídeo quando eu postei a gente está no momento da quarentena você não vai poder ir lá visitar o parque mas eu recomendo muito que sim que você possa conhecer o geoparque de Vila Velha muito interessante mas se não puder dê um passeio virtual por lá conheça essas formas de taça tão ricas tão bonitas e conta uma história muito interessante e rica da bacia do Paraná nem vou me aprofundar muito acho que a gente pode falar tanto da Chapada dos Guimarães quanto do grupo do grupo Itararé e do arenito de Vila Velha um capítulo a parte da história da história da bacia do Paraná mas eu recomendo que você leia um pouco sobre que vai ser bastante interessante o grupo Itararé a gente já sabe como a figura que não deixa de cair e como a própria descrição da super sequência não deixou de indicar tem a ver com a nossa processos glaciais depósitos glaciais e aqui falando em glaciação a gente tem estrias glaciais sobre rochas só que interessante então a gente tem resquícios não somente de depósitos relacionados com derretimento de geleiras mas a gente tem marcas da própria passagem das geleiras por aqui e elas ficaram elas fizeram sulcos no que estava embaixo no substrato e esses sulcos estão aí para a gente ver até hoje no caso da bacia do Paraná aqui outras outras visões gerais aqui a formação Botucatu a gente falou e aqui a sobreposição pelos derrames basálticos da formação Serra Geral olha que interessante a gente vê como a própria os derrames como a própria mudança geológica como os próprios contornos da bacia sedimentar são fundamentais para a delimitação do que? da nossa geomorfologia atual então tudo está relacionado o relevo que você tem hoje é o resultado da geologia que tem por baixo dela e aqui fica bem claro a gente tem numa cachoeira a gente tem uma cachoeira que ela amorca diferentes eventos de derrames basálticos e esses eventos podem ser individualizados eles são geralmente individualizados pela presença de geodos pela presença de estruturas típicas ou pela própria petrografia sejam basaltos sejam rochas um pouco diferentes num extrato do que em outro e a parte até visual as quebras de relevo etc tudo isso dá indício de derrames diferentes em um mesmo contexto geológico então a gente teve um derrame aqui nessa coluninha a gente teve um grande derrame de basalto mas na verdade quando a gente olha melhor a gente vê que tem dois derrames marcados aqui no topo do derrame pela presença dos geodos a gente tem depósitos de arenito ou seja de areia entre um derrame e outro e depois a gente teve um segundo derrame de basalto então em termos de vulcanismo a gente está falando tanto de vulcões hoje em dia por causa do Krakatoa é interessante de ver que os vulcões não fazem um pulso único não teve um único derrame de basalto sobre toda a bacia do Paraná a gente teve derrames momentâneos e que também são bastante localizados o derrame não pegou tudo de uma vez então a gente tem diferenças importantes na distribuição geográfica desses derrames e também na sobreposição desses derrames nesse caso aqui do exemplo a gente tem dois derrames relacionados aqui com essa geomorfologia que é interessante muda um pouco o nosso jeito de encarar as coisas Cambará do Sul os cânions lá ficam na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina também uma representação bem legal e bem bonita assim do ponto de vista até de uma paisagem cênica dos derrames do Serra Geral e é legal também ver principalmente os entalhes feitos entre os derrames e se você olhar lá em Cambará e ficar prestando atenção principalmente pegar algum material de leitura adicional vai ajudar mas a gente dá para tentar ficar individualizando onde será que acaba um derrame será que ele acabou um derrame ali começou outro será que é só uma estrutura que separa os dois enfim é uma discussão interessante que você sabe que existe e que é importante e lembrar também que nada disso é novo tudo que a gente fala de Bacia do Paraná é feito há muito tempo deixa eu sumir aqui que eu estou na frente então aqui o exemplo da coluna White então a gente tem descrições riquíssimas da Bacia do Paraná tendo sido feitas há muito tempo um contexto secular e aí fica o destaque para a Serra do Rio do Rastro ali em Santa Catarina onde existe a tal da coluna White que esse camarada White fez uma descrição muito rica há muito tempo atrás décadas atrás se bobear perto de um século atrás não sei me perdoem depois eu boto a informação embaixo exatamente a data mas a gente está falando de descrições seculares na casa de 100 anos da Bacia do Paraná e um local específico que é a Serra do Rio do Rastro em que você consegue caminhar ao longo dela e traçar para contar toda a história da Bacia do Paraná praticamente em uma única seção geológica tanto caminha ali através dela sobe ou desce através dela legal sempre subir pega o mais antigo vai indo para o mais novo e inclusive lá tem tótens tem placas que indicam algumas algumas formações alguns afloramentos tipo então é bem interessante eu fui lá já faz uns bons 10 anos então não sei como está de lá para cá eu fui com uma aula de geologia histórica ou de estratigrafia muito grato por essa por essa expedição porque ela realmente resume toda a história da Bacia do Paraná de uma forma palpável de uma forma visível em campo vale muito a pena se você pode um dia e além de aprender toda a parte de geologia é uma serra muito interessante que a estrada faz curvas muito acentuadas com mais de 90 graus sei lá dá para ver mais ou menos procura aí no Google se vai dar uma olhada é uma paisagem cênica deslumbrante tanto pelo mirante tanto pela própria estrada enfim voltando aqui para aquele mapa do nosso começo então a gente viu bastante sobre a Bacia do Paraná mas ela é uma das bacias paleozóicas como a gente viu como a Bacia do Parnaíba a Bacia do Amazonas a Bacia do Solimões são passíveis de correlação a gente tem bacias mesozóicas a gente tem bacias mais recentes como a do Paracis que se discute se era mesozóico ou se ainda tinha um pezinho no paleozóico mas assim bacias do São Francisco do Acre e outras menores aqui como a do Recôncavo que são importantes no Brasil claro eu já estou 40 minutos falando aqui e mal pincelei a Bacia do Paraná então eu quero que você com esse vídeo possa ter tido uma visão geral do que aconteceu no Faneirozoico do Brasil e a peça-chave para entender o Faneirozoico do Brasil são as bacias sedimentares sejam as bacias do Paleozóico que começam lá no Paleozóico e vem até o Cenozoico como o caso do Solimões e Amazonas ou as que começam no Paleozóico e vem até o Mesozóico por exemplo mas não tem problema o problema o bom de tudo isso é que elas são correlacionais então quando acaba a informação em uma você avança para a próxima e pode continuar montando esse quebra-cabeça que é a história da geologia do Brasil então tendo em vista isso uma coisa que faltou falar foram as pastilhas de margem continental que são essas aqui deixa eu voltar essas aqui sejam as de margem equatorial que estão aqui em cima ou seja da margem leste que estão aqui na nossa costa elas são relacionadas com o que? com a abertura ali do Oceano Atlântico então a gente teve uma abertura a gente tem um ponto tríplice aqui justamente no Nordeste do Brasil atual e aí começa a ter a abertura lenta começa a abrir de sul e aqui na parte mais Amazônica e claro a gente vai ter os depósitos mais antigos aparecendo aqui sedimentares nessas bacias e depois os depósitos mais novos justamente nesse ponto o que foi o último a se deslocar entre a América do Sul e África então logicamente o tempo de abertura do Oceano Atlântico vai ser importante para você opa, estou na frente aqui, desculpa para você para você entender a história evolutiva dessas bacias marginais então antes de ver a coluna estratigráfica de uma bacia marginal é importante você ver isso como que foi ao longo do tempo geológico o processo de abertura do Oceano Atlântico porque isso vai determinar onde tem os depósitos mais antigos e onde tem os depósitos mais novos quais são as bacias da margem continental brasileira mais antigas que carregam mais informação e quais as que carregam informações mais recentes mais novas porque o tempo do Oceano Atlântico não abriu de uma vez ele foi abrindo aos poucos e à medida que abrindo ia recebendo sedimentos até que finalmente se completasse como o oceano que a gente conhece hoje e nesse processo de abertura vai havendo deposição e vai havendo o processo de consolidação das rochas sedimentares que são importantes hoje para a nossa indústria do petróleo do pré-sal aqui o processo de abertura os processos de abertura aqui uns exemplos vamos olhar aqui por exemplo da bacia do Paraná então tu vê que os processos de abertura eles são condicionados por processos estruturais a gente tem falha falhamento que claro vai abrindo e à medida que vai abrindo vai tendo alívio de pressão e tendo alívio de pressão esse material vai indo vai caindo e essa queda aqui dessas falhas normais vão dando espaço para que possam haver depocentros áreas para esses sedimentos se alocarem se prenderem ali se depositarem e finalmente se consolidarem como rochas sedimentares e claro bacias da margem continental são correlacionáveis só as do Brasil claro que não aqui tem um exemplo então a gente tem a bacia do Espírito Santo de Campos de Santos de Pelotas a nossa mais ao sul e a da Argentina uma diferença importante claro que tem diferenças importantes mas o importante é ver que é possível traçar correlações essa correlação vai ser melhor ou pior de acordo com a proximidade quanto mais próximo a gente está suscetível a processos deposicionais mais parecidos e por consequência vai ter coisas mais parecidas entre as colunas mas em coisas mais distantes por exemplo pegar Espírito Santo e a da Argentina a gente pode ter coisas mais distintas até que nesse caso chama atenção não ser tão distinto mas enfim a tendência é que a posição espacial das bacias seja importante para a gente traçar correlações mais próximas e mais distantes e é a qualidade da investigação dessas bacias sedimentares muito pela indústria do petróleo é tão boa tão boa que a gente vê que a nossa coluna do tempo geológico ela não se divide do jeito que a gente é comum a gente ver ela se divide em bem mais depois do jurássico olha como ela se divide ela é bem mais bem mais detalhada do que quando a gente estava olhando por exemplo as bacias paleozoicas porque a qualidade da informação que a gente tem em um curto período de tempo em um tempo menor é muito boa muito grande isso tem a ver claro principalmente com a pesquisa feita a qualidade da pesquisa feita nessas bacias e aqui mais exemplos bacia de Pernambuco bacia de Sergipe as bacias lá já no no extremo oposto do Brasil né já lá no Nordeste e claro cara a coluna crono-estratigráfica essas colunas que a gente vê apesar de complexas elas ainda são simplificadas se a gente for pensado do ponto de vista 3D que essas bacias sedimentares elas não são uma lombriga só elas são 3D elas tem 3 dimensões e à medida que a gente olha isso em 3 dimensões aqui como no caso da bacia de Pelotas cara a coisa fica complexa porque a gente imagina que por serem depósitos sedimentares há uma continuidade lateral sempre e não é o que ocorre olha aqui nessa parte do roxinho por exemplo né aqui a gente está entre folhelhos siltitos margas e é uma confusão cara então a gente tem coisas que não tem uma continuidade lateral tá vendo aqui ó aqui por exemplo tem diápiros né tem aqui os diápiros de sal né os evaporitos aí aqui a gente tem essas próprias margas sofrendo alguns processos aqui de talvez deformação pela própria deposição não sei mas elas rompem com a continuidade lateral aqui desses arenitos amarelinhos né por exemplo então a gente vê que tem importantes diferenças laterais dos depósitos sedimentares e eles são muito fortemente condicionados por uma coisa que eu falei lá no primeiro slide desse vídeo estruturas do embasamento olha aqui as estruturas do embasamento condicionando diferenças laterais entre os depósitos sedimentares condicionando aqui ó por exemplo vocês estão vendo depósitos específicos que não acontecem do lado porque estão confinados aqui as estruturas do embasamento estruturas aí que é o tectônicas rúpteis dúpteis principalmente nesse caso aqui são rúpteis né são as falhas normais que a gente tinha visto no outro bloco né condicionando aí o confinamento de pequenas bacias dentro de uma bacia maior e aqui claro os diápiros de sal olha lá o sal os evaporitos sendo deformados pela coluna de sedimentos e formando aí essas coisas muito interessantes então passeios sedimentares não são aquela coisinha uniforme horizontal bonitinha que a gente aprende ao pouco à medida que você vai avançando no conhecimento você vai vendo que a questão é bem mais complexa e a gente tem importantes diferenças também no campo de vista horizontal não só vertical aquelas colunas colunas estratigráficas elas são simplificações são pedagógicas para a gente saber o que a gente está falando e do que a gente está falando em que momento histórico a gente está falando aí as bacias da margem equatorial a gente vai ver se comparar com as da margem leste como elas são um pouco diferentes porque elas tiveram elas estavam em outra posição geográfica em termos de clima e também elas sofreram por um processo de abertura do oceano atlântico diferente elas estavam ali do ponto tríplice para cima enfim o resumão aqui o quadro geral essa já foi aí para quase uma hora falando com vocês e nem eu imaginei que ia estender tanto nesse material mas é porque é um material fascinante que tem muita informação hoje a gente falou principalmente do faneirozoico do Brasil das bacias paleozoicas que estão aí em verde das bacias mesocenozoicas em amarelo a gente vê que por exemplo a do solimões está com o mesocenozoico possivelmente porque a gente viu que ela tem uma importante contribuição mesocenozoica coisa que não acontece com a bacia do Paraná por exemplo e o embasamento aqui a gente está olhando tudo que está aflorante no nosso planeta Terra no nosso planeta Terra no nosso Brasil então a gente falou principalmente do faneirozoico dessas bacias das paleozoicas em verde e das mesocenozoicas em amarelo falei pouco das mesocenozoicas falei e não daria para falar muito mais porque mesmo falando praticamente das bacias marginais da bacia do Paraná como um exemplo de paleozoica eu já fiquei quase uma hora imagina falar de tudo vocês não aguentariam tanta falação mas se for interessante a gente retorna nisso a gente direciona uns estudos para esse lado também é bom para vocês é bom para mim que eu também posso revisar esse tipo de material e